Vai, Maduninha! Até o chão, meu garoto! Se uma estrela cadente o céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro a céu Dismunha do amor eu e você E as batidas nos nossos corações Se acalmando depois das explosões Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Vai! As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe E eu me apaixonei Assim você Porque você não vê Sonho um dia Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro a céu Dismunha do amor eu e você E as batidas nos nossos corações Se acalmando depois das explosões Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Porque você não vê Vai! Sonho de amor Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Essa aí né, Mareninha? Como é o nome da música lá, Mareninha? Não quero te ver chorar